Bom dia, bom dia, e aqui do alto das colinas, com a vista de Genipavu ao fundo, inicia-se mais um Race Day. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. A gente já ia tombar na primeira São Miguelito dele gostosito! É um coelho! Vamos, cara! Ok, galera! Yee-haw! Dos riders! Poti Guares! Mas, de vez, eu quero chá-chá! E eu vou pegar e usar! Não vou falar no futuro! Oh, chute! Ops! Lembra que não é competição! Chute-o, man! E aí E aí Agora sim! Uh! E aí Uh! E aí Olha aí, pirâmide, eu aguardo com as pedras, com as pedras escondidas aí, tô falando, tô falando. Olha aí. 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 Começar especial, galera! Começar especial, galera! Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os baixinhos procurando o cantinho para botar o pé. Vamos lá. 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 Deixou queimado Agora vai começar o roçolho Agora sim Agora o roçolho vai começar Subia ali pela cidade? Não, era o radar Apagava daqui Não era o radar Agora vai começar o roçolho 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 Ferveu Deu troca Ferveu É quente, viu? Vai lá S cortando o horizonte infinito e além Na sua KTM 450 XCW XEW Ferveu 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 Fena F смотрите F Vamos lá. 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 Passaram por Ipiranga não? Tá ruim a moto dele de novo? Vamos lá. 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 Tá cheio de arame. Vamos lá. 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 Caisara do Norte já voltando. Vamos lá. 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 E aí não tem esse negócio de forçar porque é lisinho, aí vai de boa. O que aconteceu com o senhor nômade? Para variar bicho, a moto me deixou no prego de novo. O Hamad Al Hayed Raul Hayed. Que não tem nenhuma sombrinha dessa para o cara ficar, eu passei aqui um tempo. Eu não esperava vocês tão cedo. Já está pronto para passar tarde aí. Eu achei que você já estava lá, tomando uma cerveja. Quando vocês chegassem na pousada, ia ver que eu não estava, ia fazer o caminho. Olha o início de uma música, quando vocês chegassem na pousada. Exatamente, mas não dá para ir no caminho. E aí 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 Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri